Então, nós somos acionados, o Arcângelo 06, da base de Uberaba, como nós somos acionados para fazer o transporte de uma criança de 11 anos com um quadro de cetacidose e diabetes, uma compensação, uma descompensação no quadro de diabetes que ela já possui e que pode levar a um quadro grave de saúde. Então, nós somos acionados para que esse transporte seja feito de forma mais rápida. Essa criança vai ser transportada do pronto-socorro aqui de patrocínio para o Hospital das Clínicas da UFU, em Uberlândia. Então, na verdade, nós estamos disponíveis para acionamentos em casos selecionados, onde é preciso ser feito um transporte rápido das vítimas e também em casos de acidentes e outros atendimentos para hospitalares, quando nós podemos fazer um atendimento conjunto com a equipe do SAMU. Então, na verdade, são dois serviços complementares. Então, sempre que a gente tem necessidade de transportar um paciente de forma rápida, o aéreo é acionado via SAMU ou via outros meios, via a central de leitos, isso os faz para que seja feito o transporte. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.